Feliz Natal Feliz Natal E que Deus lhe guarde Próspero ano e felicidade Feliz Natal Feliz Natal E que Deus lhe guarde Próspero ano e felicidade Feliz Natal Feliz Natal E que Deus lhe guarde Próspero ano e felicidade Por o Natal Luz de um tempo novo Por o Natal Justo e amoroso Por o Natal Lindo pro meu povo É o que quer meu coração Por o Natal Luz de um tempo novo Por o Natal Justo e amoroso Por o Natal Lindo pro meu povo É o que quer meu coração Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal E que Deus lhe guarde Próspero ano e felicidade Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal E que Deus lhe guarde Próspero ano e felicidade Por o Natal Luz de um tempo novo Por o Natal Justo e amoroso Por o Natal Lindo pro meu povo É o que quer meu coração Por o Natal Luz de um tempo novo Por o Natal Justo e amoroso Por o Natal Lindo pro meu povo É o que quer meu coração Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal E que Deus lhe guarde Próspero ano e felicidade Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal pra todo mundo Feliz Natal 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri